Abertura Você que se liga na Globo Aqui na cabine da Globo Eu estou absolutamente privilegiado Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano E tem o Arnaldo César Coelho Na medida que o jogo for se desenvolvendo Eu faço o primeiro contato com eles Tudo pronto Autoriza Marcos Matheus Vai bater para o gol Gol E é da fera É gol de Cristiano Ronaldo Muda o curso do jogo Dominou E ele vai Para de pé direito Tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede Júnior, Casa Grande Começa quente a parada aqui, Júnior É, exatamente, Luiz Nessa situação, né? Saindo em desvantagem É, a gente vai ver agora, Luiz É, a maturidade, a gente vai você Cruzamento Toque de cabeça O chute saiu meio mascado Mas tinha o endereço certo E toque Recuo Bateu Gol Outra vez Luz É, a tinta Pé direito. Faz um milagre. Botou do lado, ele esperou para fazer a leitura correta e saltou para fazer um defesão. Bateu para o gol. O que é isso? O que é isso? É uma chance daquelas que está todo mundo em casa dizendo, não pode perder um gol desse. Vai distribuindo o jogo. Bola tocada. Bola em profundidade. Bateu para o gol. 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 Levanta o braço e apita Fim de papo no primeiro tempo 2 a 0 Tudo pronto Autoriza Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Comecinho do segundo tempo E tome levantamento Tentou o passe Pé direito Que isso Que defesa Luiz Aplausos Falta Está no chão É falta sobre ele Está aí o cartão Paulo César Cartão bem aplicado Recebeu o cartão amarelo É verdade Mas posso até me atrever A dizer aqui Se fosse expulso Não iria nada de estranho Porque foi direto No adversário Com uso de força excessiva Uma chegada ali Para cartão amarelo Cristiano Ronaldo Lateral Só lateral Tentou aprofundar Tentou aprofundar A bola é boa Vai mudar Fez o corte A bola é boa Bota na ponta esquerda Bota na ponta esquerda Bateu para o gol E só lateral E só lateral mesmo É isso Garciba? Na bola Arremesso lateral O assistente Quando ele não tremula A bandeira Ele está dando lateral Vamos junto E acertar Queria a falta O juiz entendeu que não Mostrou a bola Foi na bola Boa bola Tentou o passe Não há mais tempo A pita Tentou o passe O que é 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 que é